Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos melhorar o nosso trem pessoal, então vamos comigo até a nossa cidade. Então pessoal, essa aqui é a nossa cidade, e nós vamos até aqui o nosso trenzinho, esse daqui. E pegar os visitantes para atendermos na nossa cidade. Quando pegamos os visitantes lá da Fazenda dos Amigos, a gente só precisa atender um pedido só, já para contabilizar na corrida e ganhar nossos prêmios. Então, a gente vem aqui em Melhorar. Então, a gente pode melhorar na quantidade de pessoas que a gente pode buscar lá na fazenda. É, são em várias fazendas, né? A gente pode pegar um pouquinho em cada. E a capacidade dele é de 10 pessoas. Eu já melhorei até 7 pessoas, então eu posso pegar 7 pessoas. E também já fui melhorando no tempo. Meu tempo de espera de manutenção dele está em 2 horas. Aí eu vou clicar aqui, ó, no tempo, no maisinho aqui do tempo. Então, pessoal, eu já consegui o material que eu precisava. Esses minérios aqui em cima, que era 25 de cada. E vai diminuir o meu tempo de manutenção para 1 hora e meia, né? É só confirmar aqui. E eu estou esperando em 2 horas, vai passar para 1 hora e meia. Vamos mostrar lá do outro lado. Aqui eu vou mostrar para vocês a capacidade do trem. É a mesma quantidade. Se eu confirmar aqui, eu vou passar para 8 pessoas no meu trenzinho. Mas eu não quero aqui. Eu quero melhorar no tempo. Então, pessoal, eu vou fazer aqui com vocês, tá? Vou clicar aqui. E agora... O meu trenzinho vai esperar 1 hora e meia. Só de manutenção. Manutenção que eu possa buscar meus visitantes lá na fazenda dos meus amigos. E pode ver que aqui, ó, já ficou cinza. Então, eu não posso mais melhorar no tempo. Já atingi a minha meta. A meta do jogo, na verdade, que é de 1 hora e meia. Não tem como melhorar mais. Então, da próxima vez, eu vou investir aqui, ó. Na capacidade do trenzinho. Que é só no nível 17, eu vou poder aumentar para 8 visitantes. Deixa eu fechar aqui, ó. Eu estou no nível 16. Então, só quando eu passar para o nível de reputação 17, que eu vou poder pegar... É, aumentar o número de visitantes no meu trem. Então, pessoal, o objetivo do jogo foi esse. Eu só queria mostrar para vocês, né? Como melhorar o nosso trem pessoal. Ó, ele está dando a ré aqui, ó. Ele já deixou as pessoas. Aí, ele vai lá na frente. Aí, ó, vai voltando, ó. De ré. Aí, fica paradinho ali. Eu vou clicar nele de novo. Para a gente ver, ó. O que eu estava mostrando lá no início. O tempo de manutenção dele. Ó, foi para 1 hora e meia. Eu posso voltar nas fazendas, né? Nas cidades, na verdade, dos meus amigos e pegar mais 7 pessoas. Então, pessoal, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. E se gostou, fique comigo. Tchau.